A Lei Orçamentária Anual fixa a despesa e a receita do Governo do Estado para o período de um ano. O calendário de tramitação da lei que estima o orçamento para 2017 foi definido pelos deputados na Comissão de Finanças. No cronograma, ficou estabelecido que o parecer preliminar será apresentado no dia 16 de novembro. Já entre os dias 18 e 23, será aberto o prazo para a apresentação de emendas. Dia 7 de dezembro será a data para que o relator a presente parecer conclusivo e a partir do dia 13 poderá ser feita a votação em plenário. No projeto da Lei Orçamentária Anual, o Governo do Estado não incluiu as ações escolhidas durante as audiências públicas do orçamento regionalizado. Por este motivo, as ações serão acrescentadas à matéria através de emendas parlamentares feitas pelo relator, deputado Marcos Vieira, do PSDB. Esqueceu o Governo de que a impositividade da inclusão dessas ações existe. Ela está escrita no artigo 120A da Constituição do Estado. A sua execução ainda não é de forma impositiva. O projeto de lei complementar que regulamenta esta situação, que é a do artigo 120B, já foi finalizado nas comissões e está pronto para ir ao plenário. Depende do senhor presidente fazer a pauta do plenário e incluir este ano ainda. Mas, quanto à impositividade, ou seja, à inclusão dessas ações no orçamento, ela é obrigatória. Razão pela qual o relator, que no caso é o deputado Marcos Vieira, fará as devidas emendas para regularizar esta situação.